Música É sempre importante que a UAB faça encontros como esses, não apenas para os advogados, né? A gente, eu vi aqui hoje que tem muitos estudantes, vi que tem pessoas da militância e eu acho de extrema relevância que a gente discuta essas questões todas do acesso a direitos para essa população, no caso do nosso, nossa mesa da manhã, a transexualidade, porque ainda é um tema muito difícil, espinhoso para a sociedade, faz ideia então para o direito, né? Então é sempre importante que a gente traga pesquisas, profissionais da psicologia, profissionais da farmácia, como a gente viu aqui hoje, profissionais da ciência social, que são profissionais que tem se debruçado sobre essa temática da transexualidade com outro enfoque. E eu sempre digo o seguinte, o direito não pode tratar dessas questões todas, das relações humanas, apenas sobre a perspectiva do que está positivado, apenas a perspectiva do que está na lei, né? Mas do conhecimento científico, do conhecimento, de todas as outras áreas do conhecimento. E é de extrema importância a troca que houve aqui hoje de informações, de profissionais de todas as áreas. Eu acho que essa manhã foi super proveitosa, porque a transexualidade, apesar de já estar muito na mídia, na novela, ainda é um assunto carregado de mitos. E hoje nós tivemos uma mesa bem diversificada, que contemplou todos os aspectos. Então eu acho que o primeiro passo para a despatologização e para lutar contra a transfobia é o conhecimento. E hoje nós tivemos uma manhã de muito conhecimento sobre o tema. Agora, por que é importante fazer a terapia? Primeiro de tudo é uma mudança do status, porque a sociedade não te reconhece com aquele sexo que você se sente. E essa adaptação da sociedade no seu real gênero faz com que o indivíduo tenha que enfrentar muitos desafios. Desafios e muitas dores, rejeições. Como nós vimos nos debates, vocês perceberam, expulsão de trabalho, família. As famílias têm muita dificuldade de aceitar. Então os pacientes, até para poderem fazer um processo de transgenitalização, um processo de mudança, não é mudança de sexo, de status, né? Ele precisa estar bem com ele. E para estar bem com ele, ele tem que estar com todas as suas áreas sociais, familiares, tranquilas. E a gente trabalha em cima disso. Significativo é, mais uma vez, Santos, a OAB de Santos, começar esse novo projeto, que são as comissões itinerantes. O que nós precisamos mesmo é qualificar os advogados para que eles trabalhem com esse novo segmento da sociedade. É um nicho de mercado que é importante e nós precisamos inserir toda esta população tão excluída, tão discriminada, na tutela jurídica do Estado. E essa é a função do advogado. Nós precisamos fazer esses eventos, criar as comissões, darmos as mãos, independentemente de qualquer crença ou convencimento, sei lá o que, pessoal. As pessoas, nós juramos enquanto advogados, buscar a justiça, está escrito na Constituição Federal. Nós temos essa responsabilidade. Tudo que se avançou até hoje e foi muito significativo, se deve aos advogados. Nós somos os protagonistas dessa história. Precisamos continuar sendo assim. É a única maneira de inserir esse segmento da população LGBTI, jurídica, da cidadania e da igualdade. A Constituição Federal, chamada Constituição de Cidadã, ao menos com relação ao segmento LGBTI, olha, não disse nada. Houve um silêncio total. Sustenta a igualdade, proíbe a discriminação, mas quando elenca os tipos de discriminação, fala em raça, fala em cor, mas não fala em orientação sexual e identidade de gênero. Quando fala em família, fala em casamento e fala em união estável entre um homem e uma mulher. Tudo que se avançou, mesmo independentemente do que diz a Constituição, claro que com base nos princípios da Constituição, sabe? Se avançou por orientação da jurisprudência desse país. A proibição de homens que fazem sexo com homens nos últimos 12 meses não poderem doar sangue, nada mais é do que a prova da discriminação. Então, é sempre questionar a causa da proibição. Se a causa é o fato de os homossexuais manterem relações sexuais promíscuas, isso não é uma prerrogativa de homossexuais. Se é o fato deles fazerem sexo anal, isso também não é uma prerrogativa de homossexuais. Casais e heterossexuais também o fazem. Então, se pessoas que têm esse tipo de atividade sexual, todas as pessoas deviam ser questionadas. Ou seja, quando vai doar sangue, não é perguntar se homens que fazem sexo com homens não podem. É perguntar para as pessoas, todas elas, faz, fez, praticou sexo anal nos últimos 12 meses? Se sim, não pode doar. Eu só acho que os índices de doadores vão descer e cair em muito. Quero porque as pessoas não vão submeter esse tipo de pergunta, quero pelo, não sei, esse constrangimento. Só tem uma coisa, hoje em dia, esses exames que são feitos no sangue, a AB tem condições de detectar imediatamente se há alguma contaminação deste sangue. Então, nós não podemos fazer essa seleção exclusivamente em função da orientação sexual dos doadores. Essas palestras, esses eventos são muito importantes no sentido de poder viabilizar direitos para essa população que não possui ainda direitos. que, como eu falei na minha apresentação, tudo aquilo que as minorias conseguem de direito, conquistam direitos, é através do judiciário. Porque o Legislativo, infelizmente, é muito omisso, inerte nessas questões. E, como eu falei também, a nossa conquista de direitos não tira direitos de ninguém. Ninguém vai perder seus direitos por outras classes minoritárias conquistarem os direitos que todos já possuem. Então, essa é a importância da palestra de eventos como esse, que se façam mais rotineiros e que se tornem frequentes, né, cada vez mais, para que essa população desigual social consiga alcançar seus direitos. O pessoal superior reformado da Marinha foi reformado por ser transexual. Eles consideraram uma doença incapacitante, uma incapacitação funcional, de eu não poder retornar à atividade, porque não existe mulher no cargo que eu ocupava. Então, existe uma arquitetura que eles construíram nesse sentido, de forma que, infelizmente, eu tive que acatar. Fui, levei o caso à justiça, mas o caso parou. E hoje estou formada advogada, batalhando e construindo esses direitos para essa população que não possui direitos. É a forma que eu encontrei de poder fazer a militância dessa classe minoritária. O tema de extrema relevância, né, até mesmo porque os dias atuais nós temos tantos conflitos que envolvem os seres humanos, que cada vez mais nós precisamos expandir e ampliar nosso pensamento acerca do contexto da diversidade, né. Para nós, o que foi solicitado para nós falarmos, né, a Comissão de Diversidade Sexual, foi a questão dos conflitos que existem na saúde, hoje como um todo, até mesmo porque eu sou advogada, mas estou presidindo o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que contempla 500 mil profissionais, dentre enfermeiros, técnicos, auxiliares, e uma diversidade muito grande, né, por conta que tem já uma divisão técnica e social do trabalho, além de toda a contextualização de ser uma profissão majoritariamente feminina, com 86% de mulheres, né. Então a gente discute muito a questão da diversidade sexual e as questões de gênero, né. Então não tem como nós deixarmos de passar minimamente a experiência prática do que ocorre no dia a dia, nas instituições de saúde, no contexto multiprofissional, no contexto da bioética como um todo, como é que a gente vai resolver conflitos com muitas vezes normas que não estão alcançando aí toda essa discussão, né. Então, na verdade, o meu objetivo é trazer uma reflexão muito mais para nós discutirmos diante do cenário que nós vivenciamos, né, no dia a dia no estado de São Paulo, né, porque, na verdade, nós somos uma entidade que estamos aí como a B São Paulo em todo o estado, né. Então nós temos aí diversidades aí, inclusive de questões que envolvem feminismo, machismo, enfim, várias situações que são valores, né, esculpidos às vezes em cenários regionais, né. Então é importante a gente estar aqui para trazer a nossa experiência, né, estar aí à disposição para a gente conseguir aí mudar esse conceito, na verdade, esse preconceito que ainda existe, né, entre os cidadãos. Eu acho fundamental a gente falar sobre diversidade e sobre a inserção de pessoas LGBTI e trans no mercado de trabalho, porque isso é um dos maiores tabus dentro das corporações. A gente, eu trabalho muito com isso, então as empresas estão trabalhando todos os pilares da diversidade, mas esse pilar especificamente não, então a gente tem uma minoria trabalhando e é fundamental dar voz para todas as minorias. O tema da minha palestra vai ser viés inconsciente, como é que a neurociência tem tudo a ver com a diversidade, então como que a gente tem as nossas crenças, estereótipos e vieses inconscientes e como isso impacta quando a gente vê uma pessoa diversa, o que que o nosso cérebro, como ele age, o nosso cérebro. Então eu vou embasar sobre isso para que a gente fique mais consciente e não deixe o nosso inconsciente prevalecer sobre o nosso consciente. Eu acho que é muito importante eu estar aqui hoje falando na OAB, participando desse seminário e aqui enquanto uma pessoa transexual e de estar pautando um tema que é tão recorrente no nosso país. E que acho que realmente, como eu até coloquei, de que a legislação não é para punir, ela na verdade é para educar as pessoas. As expectativas que cresçam cada vez mais, que venham outras pessoas transexuais, travestis, falarem também, se dar o seu relato de vida, porque tem muitas histórias bonitas e que precisam ser realmente contadas, ser conhecidas por todas as pessoas. A minha mensagem é de que as pessoas precisam olhar para as outras pessoas com um olhar de amor, de respeito, de dignidade, de carinho, para que a gente possa realmente construir um mundo melhor e não apenas ficar no discurso que precisamos de um mundo melhor. O que foi a grande vitória é o início de um projeto, de um seminário itinerante, e o legal é que nós conseguimos conversar sobre vários temas, não só direito. Então, quero desejar parabéns para a equipe de Santos, para o time de Santos, pela iniciativa, por iniciar o projeto e por fazer um evento tão maravilhoso quanto esse. Olha, quando eu comecei em 2013 a falar sobre a diversidade nas empresas dentro da UAB, todo mundo recebeu com uma certa resistência, porque não era um tema exatamente jurídico. Hoje, nós entendemos que é mais do que necessário. Então, serve também como exemplo para a própria UAB, como empresa, como instituição que somos, e também para dar exemplos. Quando temos a UAB vai à escola, isso é algo similar como a UAB vai à empresa, né? Então, é mostrar que políticas públicas, políticas privadas, elas se complementam. Então, é essa mensagem que eu tentei trazer aqui para Santos, é a segunda vez que eu venho aqui nessa casa, e estou muito feliz pelo convite. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sous-titrage Société Radio-Canada